Olá, tudo bom? Como você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como remover o selo de esgotado e promoção da página inicial da Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que vamos fazer é acessar o site do Shopify.com e acessar a nossa conta pelo lado direito no botão fazer login. Então, basta acessar com seu usuário e senha. Então, já dentro do painel da Shopify, o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo, na opção loja virtual. Será, então, aberto a página de temas e aqui nós, então, teremos o tema que está instalado na nossa loja como tema atual. Então, iremos do lado da direita nesse tema e clicar em personalizar. Será aberto, então, a página de personalização do nosso tema e que, na página inicial, nós precisaremos procurar as coleções em destaque. Então, aqui aparece uma coleção e no lado esquerdo vai ter o menu com diversas opções e aqui a gente vai achar os campos de coleção em destaque. Então, nós vamos clicar nessa opção. No lado da direita, vai alterar para as configurações desse menu e aqui nós iremos descer abaixo até a opção de CSS personalizado da coleção em destaque. Vamos clicar e será aberto o campo de CSS personalizado. E o que nós iremos fazer agora é acessar o site do host2b.net. O link dessa página está na descrição, onde tem o código para remover o selo de promoção esgotado da página inicial. Então, basta clicar no botão clique aqui para copiar. Será, então, copiado. Você pode voltar para o Shopify e aqui no campo CSS personalizado, basta dar um CTRL V e colar. Após você fazer isso, agora as tags de promoção esgotado já foram removidos dos... Então, não vai aparecer mais aquele selo de esgotado e nem selo de promoção aqui dentro das imagens. Então, feito isso, agora basta salvar para que a alteração seja alterada na sua loja. Então, iremos no lado direito superior e clicar no botão salvar. E prontinho, agora a alteração já foi salva com sucesso e você já conseguiu remover o selo de promoção esgotado corretamente aqui no Shopify. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.